Eu não sei se estou falando besteira Mas você se candidatou a deputado Tive 3.600 votos Me candidatei para ajudar a Bolsonaro Inclusive mencionei aqui que o PAD ainda é dessa época É 2018 Mas aí você pretende alguma vez Mais pra frente se candidatar? O PAD me candidataria com certeza Inclusive para utilizar o dinheiro da licença remunerada Para pregar a verdade Mas você fez algumas críticas ao Bolsonaro Você se decepcionou com ele? Você apoiou ele na época das eleições Mas você fez algumas críticas a ele Aqui nesse programa No gabinete de transição ele já entregou tudo ao PT Ele entregou tudo ao PT Não teve um dia de governo dele que ele tenha feito Um décimo, um centésimo do que prometeu Ele prometeu desnazificar Utilizou essa expressão expressamente Prometeu combater o PT Chegou lá e deu todos os cargos relevantes a petistas A pessoas que eram petistas declarados E a Pessoas intimamente ligadas ao PT Não foi isso que ele fez? Quem por exemplo? Eles foram múltiplas vezes indicados Por petistas Mas só eles? Tacísio era um petista ou não era? Múltiplas vezes indicado pelo PT Tacísio tinha compromisso Onde é que estava Tacísio no referendo do desarmamento? Onde é que estava ele na primeira campanha de Bolsonaro? Ele estava na campanha? Moro era ou não um desarmamentista? Um totalitário de extrema esquerda? Ele deu as costas a Bolsonaro durante a época da campanha? É isso O Santos Cruz era um desarmamentista ou não era? O vice de Bolsonaro, o Morão Que se acovardou de mandar prender Morão É ou não um desarmamentista? Todos os 5 mil militares que ele deu cargo Eles fizeram o que com os cargos? Então você se arrependeu de ter apoiado o Bolsonaro? Não, eu fiz o que eu tinha que fazer Bolsonaro até aquele momento tinha dado testa Como o Marçal está dando agora no discurso oficial Ele foi contra o kit gay Ele foi contra o desarmamento E ele era a pessoa que prometia Que prometia dar testa ao PT Eu não me arrependo não O que é o kit gay? O que era isso? Foi o que fez Bolsonaro ficar famoso Na época de Dilma Eles fizeram um kit de ensino Mesmo de viadagem pra criança de 6 a 8 anos 9 anos E o cara denunciou E meteu na televisão e tudo mais E fez o... Ele era deputado Isso, ele foi Como é o nome daqueles caras Os caras pastores Como é o nome? Marco Feliciano Essa galera metê-lo em bronca Começou a fazer barulho Conseguiram tirar isso de circulação Jogou tudo no lixo Eu não lembrava dessa história Faz muito tempo isso aí então Tinha imagem de penetração Tinha tudo Era um negócio de cupom completo Pra criança de 6 a 9 anos aprender E aí o Bolsonaro na época Foi contra e ficou famoso Foi contra, deu testa Inclusive isso As primeiras pessoas que foram contra Foram muito perseguidas É homofóbico Não sei o que, não é isso? Sim Três, então você acha que o Bolsonaro Pode vir a se tornar Eligível de novo Com tudo isso aí Que aconteceu? Não faço a mínima ideia É Se ele realmente considerasse O regime brasileiro Como ilegítimo Se ele fosse um opositor real Ele não estaria no Brasil Ele teve a oportunidade De não voltar Voltando ao Brasil Ele tá conferindo Ele tá entregando A vida dele A liberdade dele E o patrimônio dele Nas mãos do governo Que ele disse que era ilegítimo E chegou lá com fraude eleitoral Não foi isso que ele falou? Foi Então, ele se contradisse Não é isso? Se ele fosse um opositor real Ele tava nos Estados Unidos Exilado lá Fazendo oposição real Se Bolsonaro agora for preso Ele mereceu ou não mereceu? Ele não veio aqui E se entregou? Ele não tava nos Estados Unidos De boa? Não recebeu 15 Foi 17 milhões de piques Não é isso? Eu acho que Eu não sei o número certo Mas eu sei que ele recebeu Muito, muito piques aí Mas ele ficou três meses lá Acho que era o limite Que ele podia ficar lá Não podia pedir extensão? Asilo? Ah, poderia pedir o asilo Pois é Bolsonaro Tivesse pedido Tivesse colocado esse Bitcoin No início do ano passado Não é isso? Ele teria quanto agora Em vez de ter 17 milhões? Ah, muito mais Ah, sim Ele teria mais de 60 milhões Que não teriam sido bloqueados Nem em um segundo Não teriam financiado Nenhum governo Não é isso? Ele pegou o dinheiro e botou aonde? Ele não comprou CDI, CDB Devolveu pra Lula Não é isso? Ele deu o dinheiro Lembra que tem um jovem rico Que pede pra Jesus seguir Ele diz Então me dê todo o seu dinheiro Aí ele chora Que ele não consegue seguir Não é isso? Nossa aliança com Deus É de 10% ou é de 100%? 100% A gente pode Se você quiser seguir a Jesus Você pode financiar a castração E o aborto de criança? Não Pois é, 100% Eu não vou, prefiro morrer Não vou financiar essas desgraças aí Não vou Meu dinheiro não vai servir a eles Eles podem me matar Mas não vou tomar meu dinheiro O suor de meus ancestrais Não vai, vem isso Renatão Você acha que a gente vive Numa censura hoje? Recentemente a gente viu A rede Twitter Internet X Caiu Uma determinação Do ministro Do Alexandre de Moraes Você acha que hoje A gente vive uma censura Aqui no Brasil? Rapaz Teve vários perfis de pessoas Que houve censura prévia Derrubou Não foi nem post Inclusive violando A própria lei do Brasil Não é isso? A gente tá no regime de exceção Isso é um fato A regra no Brasil É legalidade e legalidade Isso é um fato O céu é azul A regra no Brasil É legalidade Mas você acha que o Alexandre de Moraes Pode sofrer o impeachment Ou isso não passa Pela sua cabeça Mas pode acontecer ou não É indiferente Se ele sofrer o impeachment Vai entrar um cara mais petista Do que o Dino Quem vai indicar o ministro Se ele cair? O Lula O Lula Inclusive ele Quando entrou lá O PT passou 5 anos Chamando ele de vagabundo De bandido Porque você não presta Não é isso? Esse era o cara Essa é a oposição Que foi colocado lá Pelo Temer Não é isso? Se vocês querem mais um petista Podem fazer campanha Pro impeachment dele Eu prefiro Você prefere ser o macaco Que tá tentando mudar A árvore de lugar Ou que vai mudar de árvore? Que vai mudar de árvore É muito mais prático A eleição vai mudar Alguma coisa nesse país E o impeachment De Alexandre de Moraes Vai mudar alguma coisa Nesse país Se você quer mudar Alguma coisa nesse país Mude a sua vida Mude a sua família Se salve Não é isso? Você tem que se preocupar Em se salvar A salvação individual Espiritual Física Financeira Não é isso? Eu sou a favor De você fazer o que você puder Pela sua família Pelos seus parentes Mas tem um princípio Inclusive constitucional Da Constituição de 1824 Que é bíblico Tava lá em Samuel Inclusive Que é subsidiariedade Você só faz pelo seu filho O que ele não pode fazer Pra ele mesmo Se ele ficar dando comida Na boca pra sempre Ele nunca vai usar o gafo Não é isso? Se ele ficar botando Fralda pra sempre Ele nunca vai usar a privada Ninguém deve fazer pelo outro O que a pessoa pode fazer Por si mesma Não é isso? A comunidade não deve Interferir na família O que a família pode resolver Lá na Bahia tem um outdoor Se ele te gritar Me chame Chame a polícia É pra você A mulher não tem pai, bicho? Moleque que tem pai Homem apanha? Você conhece uma mulher Que tem pai homem Que apanhou? Que apanha direto? Você conhece? Não Uma mulher que tem irmão Homem apanha? Toma pau? Não Você já viu? É isso Então ela não tem pai Não tem irmão Pra chamar Porque o marido gritou Ela tem que chamar a polícia É isso É o princípio de subsidiariedade Agora o Estado Quer substituir o pai Quer substituir o marido Quer substituir tudo O Estado quer ser Deus Pô, isso é uma religião Que porra é essa? É isso Uma sociedade saudável As pessoas tem que resolver Seus próprios problemas Ou buscar a sua família Aí só aí a comunidade Só aí a cidade Só aí o Estado E por último o país Não é isso? Agora é o inverso As pequenas coisas Estão querendo ser resolvidas Lá centralizado Na instância mais alta Mas que loucura é essa, bicho? Inversão total das coisas, né? É isso aí Renato é Renato é uma opinião forte